Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou super bem, espero que vocês todos também estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como pintar essas rosas azuis nesse Oxford Pink, tá? É um pouco diferente, eu achei bem interessante e resolvi trazer para vocês. Se você não me conhece, eu sou a Neide, muito prazer, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E para você que já me acompanha, o meu super obrigado. Fico muito feliz por saber que vocês estão aí do outro lado, prestigiando o meu trabalho, que é feito com muito amor e carinho para vocês. Se não é inscrito ainda, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Me ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas que têm interesse em aprender a pintar, né? Vamos para o passo a passo. Então, eu vou estar preenchendo aqui esse espaço da rosa. A gente preenche todo o risco aqui. Então, gente, é super facinho de pintar, tá? Não tem segredo nenhum. Olha aí, eu coloquei esse azul mais claro, agora eu venho com o escuro aqui. É pra poder a gente fazer o sombreado. Aqui, ó, de um ladinho e do outro. Aqui no meio, eu vou estar colocando um pouco do azul aqui em cima desse azul mais claro, que é pra também dar esse fundo. Agora, eu vou estar vindo com o azul mais claro aqui. Vou estar pintando bem devagar pra vocês pegarem. Então, sempre que eu coloco uma pétala aqui, eu venho com o mais escuro aqui, que é pra poder fazer essa sombra. Agora, eu venho com o azul mais clarinho. Até aqui. Então, a gente esfuma tudo. Eu tô usando um pincel grande, né? Ele é o 14, que é pra poder o vídeo não ficar tão longo. Então, olha aqui, o escuro. E aí, eu coloco um pouco do escuro aqui. Agora, aqui, mais um pouco do claro. E assim, gente, eu já tô formando mais ou menos, né, onde é que a gente vai fazer a divisão da rosa. Olha aqui, é outra pétala. Tá? Pra mim, fica meio difícil de fazer, porque eu tô fazendo o contrário pra poder mostrar bem pra vocês. Agora, a gente vem com um pouquinho do claro. E vamos fechar aqui. Olha, assim, eu já tô marcando aonde é que a gente vai fazer a divisão. Então, eu venho com o escuro pra marcar, pra ficar bem marcado, olha. E aí, eu vou tá passando em todos os lugares que eu já passei. Que é pra poder ficar bem nítido aonde é que a gente vai separar. Esfuma bem. E agora, a gente vai finalizar aqui com o mais claro. Aqui, ó, eu vou tá colocando o azul mais escuro. E fechar aqui com o mais claro. Já esfumei tudo. Olha, então, dá pra vocês verem por onde é que a gente tem que tá colocando o branco. Agora, eu vou tá trocando aqui o pincel. E vou tá fazendo a divisão. Então, a gente começa por aqui. Olha, você vem com o branco. Com o branco, novamente, você vem aqui. Olha que facinho que é. Agora, mais um pouquinho aqui. Então, eu vou tá marcando tudo. E depois, a gente esfuma. Certo? Eu espero que vocês não tenham dificuldade. Acho que não vai ter, não, né? Então, olha aqui. Mais uma pétala. E aí, eu venho com outra aqui. Então, ó, vocês podem ver que é sempre uma... É... Uma encontrando com a outra. Aqui, eu tenho mais uma pétala. E, por fim, essa última aqui. Agora, eu vou tá esfumando. Bem certinho. Então, você traz esse branco sempre aqui pro meio. Então, quando chega aqui, ó, você finaliza aqui essa linha. Não deixa ela reto. Essa aqui pode passar pra cá. E aqui, você esfuma. Se você quiser, pode encontrar ela aqui. Depois, a gente... Faz o contorno melhor dela. Então, eu vou tá colocando mais um pouco do branco aqui. E agora, vamos esfumar essa aqui. Sempre puxando aqui pro centro. E agora, a gente vai tá fazendo essa divisão aqui. Do meio. Então, você segue aqui, ó, por onde tá mais escurinho. Aí, agora, vamos puxar essa tinta daqui, aqui, pra baixo. Você vem com um pouco do escuro. E aí, você põe aqui, ó. Faz esse contorno. Esfuma. Mais um pouquinho do azul. Você vai tá fazendo o... Esse realce aqui. Que é pra poder ela ficar mais em destaque. Olha aqui, mais um pouco. E aí, você puxa. Aqui, mais um pouco do escuro. Vamos colocar mais um pouco do escuro aqui. Deixa eu só finalizar aqui. Vou pegar um pouquinho de branco mais. E aí, a gente vai tá fazendo mais uma... Uma pétala aqui. E aí, a gente vai tá fazendo mais uma pétala aqui. Esfuma. Vamos fazer mais uma, agora, daqui pra cá. E a última... Aqui. Agora, a gente vai tá finalizando aqui. E aí, você vai fazer esse contorno. Gente, fique comigo até o final do vídeo. Que no decorrer, eu sempre tô dando alguma dica. Que se vocês pularem, o vídeo vai tá perdendo. Então, fique atentas. Ou atentos. Tá? Que eu tô falando sempre algo referente à pintura. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Então, gente. Aí, você vai tá... Separando aqui. Olha, é só você passar o pincel suavemente. Que aí, você consegue... Dividir. Então, gente. É... Compartilha esse vídeo com... Mais pessoas que vocês sabem. Que tem interesse nesse conteúdo. Amigas, vizinha. Mãe. Filhas. Pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pra que... Esse canal cresça. E assim, eu posso tá ajudando a mais pessoas. A tá aprendendo. Fico muito grata por cada um de vocês. Que se inscreve. Que compartilha. Que manda os seus comentários. Eu tento responder o máximo que eu posso. Mas, fico muito grata, viu? Obrigada. Muito agradecida a todos vocês. Tô dando uma arrumadinha. Tá finalizada a nossa rosa. Então, agora eu só vou colocar esse detalhe aqui. Né? Essas gotinhas. Então, você põe uns três ou quatro. Preto. E aí, você vem com o branco e coloca algumas gotinhas. Aleatório. Eu vou só finalizar aqui, ó. Como eu falei, que essa pétala aqui, ela pode passar um pouquinho pra cá. Tá? Dá um efeito mais bacana. Agora, eu vou tá puxando um pouquinho o desenho. Pra que vocês visualizem melhor a folha. E o botão que eu vou tá fazendo. Então, gente, o botão é fácil, como sempre, né? Eu já ensinei várias vezes, né? Aí, nos outros vídeos. Pode tá usando mais do azul. E agora, eu vou tá fazendo a divisão desse botão. Ele é apenas um pouquinho diferente, porque eu vou tá fazendo ele em camadas. Então, gente, vai ficar de meio de ponta cabeça, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu posso. Então, ó, são quatro camadinhas. Agora, com o verde, você faz... Esse contorno, mas aí, puxa aqui até em cima. E aí, você desce aqui pra tá encostando com a folha. Agora, a gente vem com o branco. E aí, a gente faz esse... Pequeno movimento aqui. Como eu já ensinei, você vem e volta. Pronto, tá formado o botão da rosa. Agora, a gente vai tá pintando a folha. Eu vou voltar com o pincel grande, pra que eu possa tá adiantando a pintura. Então, é muito fácil. Preenche tudo com o verde. Prontinho, preenchido. Agora, você vem com o preto. Aqui no centro. E aí, você espalha. Tá? Espalhei. E agora, eu venho com o branco. Tá? E aí, eu vou começar por aqui, ó. Você vai dando esses... Essas pinceladas. Tá? Pronto. Quando eu chego aqui, eu vou só puxar, mas não vou deixar chegar até o final. A gente tem que deixar esse meio aqui, que é pra fazer esse outro... Essa outra marcação com o branco. Vou dar uma reforçada aqui. E aí, eu vou fazer... E aí, gente, com a tinta só do lado do pincel, né? Aí, você vem fazendo essas... Essas pinceladas aqui. Pronto. Cheguei aqui, então, eu vou tá puxando aqui pro centro da folha. Agora, eu vou tá fazendo a marcação aqui do meio. Puxei. E aí, eu vou descer um pouquinho mais. Aqui, mais um pouquinho. E tá feita a nossa folha. Agora, eu vou tá mostrando pra vocês como fazer essas batidinhas aqui, facinho. Tá? Sem segredo nenhum, você mistura a tinta com as duas cores. E aí, você vem aqui, deixa eu ver. É isso. Então, você vem fazendo essas pequenas marcaçõezinhas. Tira o excesso da tinta, pincel, e vem com o branco. E tá feita a nossa florzinha. Então, agora, eu vou tá usando o pincelzinho zero, só pra tá fazendo aqui um pequeno detalhe, só pra dar uma diferença. Bom, gente, eu vou tá puxando o desenho um pouquinho pra cá, pra vocês verem todo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, não esqueçam de ativar o sininho, de dar o like, é super importante pra mim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ver vocês num próximo vídeo.